Música 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 Olá, galera, de Domingão, dia 26 de maio de 2019. Meu nome é Marcos Malagosini, estou na SCA Radical. Minha próxima vítima será... Carol, você quer ir lá? Você deu pra lá, Camila? Ele falou que eu estou amarrada errada, se eu morrer com o pé dele. E o mozão já está sabendo que ele vai me encoxar. Não. Você não terminou, você não? Não. É que se morrer, a culpa é minha? Mas é você que vai me coisar. Não vai dar. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no avião e vai subir a 12 mil pés de altura. Quase 4 quilômetros. A gente vai se jogar nesse avião e vai começar a cair a 220 km por hora em volta de colisão com a terra. Se tudo der certo, na metade de tudo também, a gente abre o paraquedas. Se tudo der certo, não, você tem que abrir. Tem que dar certo, né? Se não der certo, não abre. Mais uns 4 minutinhos e a gente pousa. 4 minutos? 4 minutos, falou pra mim que era menos de 1. Mas a gente está abertinho, total. Não. Depois do volume é aberto. Vamos nessa? Preparada? Bora. Já tiramos o velho show. Já tiramos o velho show, Carol. Já estamos soando. Sabe aquela hora que você tinha pra desistir? Quem disse que galinha não sou? Sabe aquela hora que você tinha pra desistir? Tem. Já era. Vem sim. Agora é só de paraquedas. Tá bom. Tá terminando o cabelo do rapaz? Isso. Vou exterminar até o final do sábado. É pra relaxar, é pra relaxar. Tá nervoso. Bora subir? Bora subir? Bora! E aí, Carol? Oi. Estou tindo o passeio? Muito. Está muito alto essa porta. Já olhando pra fora? Já estou cumprindo a barriga e querendo fazer corpo amode. A gente está chegando já. Olha, mostra lá. A gente está chegando já, Carol. Mas está nada, tá. A gente está chegando na metade do caminho. É, porque está perto da terra ainda. Vamos subir o dobro e depois a gente joga, beleza? Na hora de jogar a gente conversa. Ai, é porque o cabelo dele é muito lindo pra soltando. Ah, tá bom. Vamos subir o restinho? Bora! Bora! Buschs, man! Buschs... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.